Hey, censuradas! O tema do vídeo de hoje é bem especial e também um dos mais esperados por vocês. Webséries lésbicas brasileiras. E pra deixar ainda melhor, eu trouxe um lançamento de duas semanas atrás. E aí, já estão ansiosas pra assistir? Então deixa o seu like e vem comigo! A melhor parte dessas séries online é a facilidade que vocês vão ter pra assistir. Porque todas elas estão em português e também disponíveis gratuitamente aqui no próprio YouTube. Assim é bom, né? Além disso, as dicas de hoje entraram nesse vídeo a pedido de várias inscritas. Porque pra quem não sabe, eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui e olho todas as mensagens que vocês me mandam lá no Instagram. E lógico que eu sempre levo em consideração as sugestões de vocês. Então, se você comentar nesse vídeo, pode ter certeza de que mais cedo ou mais tarde eu vou te notar. Mas agora vamos pras dicas. Eu vou começar por uma websérie que eu jurava que tinha falado aqui no canal. Porque eu lembro de ter assistido ela há vários anos atrás. Mas como eu não achei esse vídeo e vocês estão pedindo muito, eu resolvi voltar aqui para relembrá-la. Pink, um amor de verão, foi gravada aqui no Rio de Janeiro e está atualmente na sua segunda temporada. Ela acompanha as aventuras de três amigas bem diferentes que decidem curtir o verão na casa de praia do pai de uma delas, que fica na Barra da Tijuca. Lá elas conhecem novas pessoas, encontram novos amores e vivem experiências que vão mudar suas vidas para sempre. Na trama, a Bruna e a Ju são namoradas e a Mari está solteiríssima e pronta para encontrar um novo amor. Elas só querem aproveitar bastante e ter várias histórias para contar. Então vai rolar praia, happy hour, trilha, cachoeira, mas também muitas reclamações e alguns problemas. Já na segunda temporada, a vida delas vai dar um giro de 360 graus e será uma nova fase, junto com a chegada de vários novos personagens. Quer conferir um pouquinho? Bom, se você está afim de assistir, algo mais leve, Pink é a opção mais indicada. Porém, caso você queira algo mais tenso e mais sensual também, eu sugiro que você assista The Stripper, a grande estreia sapatão do mês. Se você shippa Lauren e Camilla, vai adorar saber que essa série é baseada em uma fanfic Cameron. Pois é, galera. The Stripper conta a história de Camilla, uma mulher que, quando está passando pelo pior momento da sua vida, é convidada para trabalhar de dançarina de striptease na boate Império. Lá ela faz muito sucesso entre os frequentadores e eles sempre estão pedindo por mais, sempre querem ter uma noite com ela. Mas ela sempre recusa e diz que só quer mesmo ser dançarina. Um certo dia, uma empresária super famosa chamada Lauren visita o local e fica totalmente apaixonada pela sensualidade da Carla, que é o nome artístico da Camilla. A mulher também deixa a dançarina balançada, mas ela prefere ignorar essa atração. A questão é que depois de algum tempo passando perrengue com as contas apertadas, a Camilla finalmente consegue um emprego convencional em uma grande empresa e, por ironia do destino, adivinha quem ela descobre que vai ser a sua nova chefe? Exatamente quem você está pensando. A Lauren. Tá bom, quer mais? O maior problema é que atualmente a Camilla está trabalhando nesses dois empregos e ela precisa fazer de tudo para esconder da Lauren a sua verdadeira identidade. Para isso, ela vai contar com a ajuda do seu coreógrafo Wesley e das suas amigas Ali e Gina. E aí, o que acharam? dá uma espiada para vocês conferirem um pouquinho do clima da websérie. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu só vou pedir para quando vocês forem lá assistir a essas webséries, deixem um comentário no canal delas falando que vocês vieram aqui pelos censuradas, que fui eu quem indicou para vocês, tá bom? Agora, antes de ir embora, clica no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever nesse canal e também se inscreve no meu outro canal, que é o Vic Fequine Atriz, tá bom? Além disso, não se esquece de ativar o sininho de notificações, porque eu trago três vidas semanais, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Por hoje é só. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, é só me seguir no Instagram, que tá aqui na tela, tá bom? Um beijo e até logo. Um beijo e até logo. Um beijo e até logo.